O que é o Senhor Jesus Cristo? O que é o Senhor Jesus Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, que bênção, que presente de Deus que nós temos, irmãos e irmãs, por mais um dia de vida. Nós tivemos o privilégio de acordar. Deus nos abençoou com a nossa vida, com os trabalhos, com o descanso deste final de semana. Nós celebramos o terceiro domingo da quaresma, neste domingo, dia 28 de fevereiro. Vamos agradecer a Deus, sobretudo, por tantas dádivas que Ele nos concede, ao participarmos das celebrações da Palavra e da Eucaristia em nossas comunidades, que nós possamos receber, a orir, abastecer o nosso coração de energia, de fé, de coragem para seguir os passos de Jesus. Domingos sem missa, semana sem graça. Quem participou da celebração domingo passado, sabe muito bem, essa semana teve seus percalços, teve dúvidas, problemas, despedidas, derrotas, mas nós tivemos aquela coragem, aquela força que vem da Palavra e da Eucaristia para sermos vencedores com o Cristo Jesus. Também hoje, vamos participar das nossas celebrações, em todas as nossas comunidades de fé. O evangelho que a igreja reza, neste domingo, é o capítulo 13 de São Lucas, versículos 1 a 9. O Senhor nos diz o seguinte, Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está inutilizando a terra? Ele pônei e respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs. O evangelho que ouvimos neste final de semana, em comunhão com toda a igreja, nos pede para não julgarmos ninguém. Não nos considerarmos melhores do que o outro. Às vezes, achamos que alguém morreu numa situação de pecado, de doença, ou de uma forma trágica. Agora, não nos resta se não colocar essas pessoas no coração de Deus. Jesus nos diz que nós não devemos nos considerar melhores, no sentido que os outros são pecadores. Quando situações de morte, de assassinato, de tragédia, visitaram aquela terra, aquela região onde Jesus vivia com seus discípulos e discípulas. Nos dias de hoje, vamos tomar cuidado para que o fermento do mal não tome conta de nossos corações. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus nos ensina a servir. Há um encontro, a partilhar. À medida que nós recebemos, mais devemos doar em troca. É tão bonito ver pessoas que poderiam reclamar da vida, poderiam estar de mal, tristes, angustiadas. E quando a gente vai visitá-las, levar a comunhão, manção dos enfermos, essas pessoas estão felizes, louvando e agradecendo a Deus, rezando por aqueles familiares, aquelas situações que no mundo clamam por justiça e misericórdia, situações muito piores. Nós não podemos desanimar e desistir nunca, irmãos e irmãs. Que nós não sejamos pessoas que são como aquela parábola que Jesus conta na segunda parte do Evangelho de São Lucas. que não produzem frutos. Jesus vem ao nosso encontro. Nós vamos ao encontro de Jesus. Deus não falha. Ele sempre tem a salvação, a esperança, a misericórdia para nos oferecer. E nós, o que estamos dando para os nossos irmãos e irmãs? Para nossos filhos e filhas, esposo, esposa, pais, mães, irmãos? Para nossa família, para a sociedade na qual vivemos? Eu estou gerando, produzindo e dando frutos de graça? Jesus passou por uma figueira que há três anos não produzia fruto. Mesmo assim, o Senhor, o dono da vinha, dá mais uma chance. Vou esperar mais um ano. Vou adubar. Vou adubar. O adubo é a chance da conversão. Convertamos nos irmãos e irmãs e vamos nos produzir frutos. Porque se a videira não produz frutos, ela vai ser cortada para que outro possa gerar. Por isso, vamos ser instrumentos da graça de Deus. Nós que conhecemos a palavra, ou comungamos a Eucaristia, somos pessoas de fé, temos que ter essa garra, esta coragem, produzir frutos, porque Deus nos cobrará. Nos cobrará com misericórdia, se agirmos com misericórdia, com amor, carinho, paciência e ternura. Que Deus nos ajude a produzir muitos frutos de conversão e de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um domingo cheio de alegrias, uma semana repleta de graças. Fiquemos todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.